Quero, quero, quero amor, eu quero Tava, tói, mordida, eu vou dar a bobotida de você Vou morrer sem meu perdão Sou rainha, essa balada, quando ela dança Vá assim, chorando por causa de mim Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei Agora ele bate, bate nela Meu violão e o nosso cachorro Mas quando o mel é bom, a velha sempre volta Duas consequências de um amor mal resolvido Quero, há não cento e vinte e seis Que eu pedi Quero, quero a sua Duvido você, não toma um amor Vou te fazer feliz, me arrependo do que fiz Me perdoa, meu amor Foi de as mãos, valeu Foi educado da boca Esquece ele, fica louca Louca, louca Coração soltou pela primeira vez Tua frente, você pra mim, amor Foi tudo E nós vamos passar o vidro no banco de trás Tantando para a majestade, sabe? Bem longe de mim Bem longe de mim Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Fica, eu não aguento te perder, fica Coração, rapariga não, rapariga não Brudaria nele se eu pudesse voltar atrás É tão bom ouvir de novo a sua voz Paga de solteiro e feliz Mas quando chega em casa, chora Mesmo no talento Vai mexendo no bumbum Vai mexendo no bumbum É um filho novo Eu vou dançar até a noite acabar Até na vista Me andar e tirar de casa é fácil, né? E eu sou só mais um em um milhão Sabeu de promessas Se ilumir, que de novo eu não percebi Com alegria, você é solteira e ter qualidade de vida Você vai se largar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Aperte o play Mais uma vez Pode encher meu bumbum Eu pode encher meu bumbum Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Autoridade desce com maldade Sobe com autoridade Liga, 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 simone, simária Liga, 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 liga Outro amor não vai De arma para o pôr, vergonha para o homem Ardi tão triste quando ela partiu Amor que dói não é amor Que esse bom mundo aqui traz Eco, amor, eco, amor, eco Cristo, não desisto Como sem você minha vida continuou Falar, os mais amam Foi papo e o jogo virou papo Não vale nada seu presente de Deus Gente boa demais Botar o pôr Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E contou quando você me vê Seu coração dispara, se não me ama mais Prestar coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Com seu agrabefim De 2015 Vem e mostra como vai Vamos em elo Sem tanta explicação Só uma fase ruim Sei que já vai passar Quero esquecer Bailar e beber Para ser feliz Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí